E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Um vídeo em outra cidade hoje. E hoje a gente tá com quem? Com a Val? Olá, Val. É, finalmente Valência. Hoje a gente tá aqui em Valência, é o primeiro vídeo, então se você quer descobrir Valência, descobrir um pouco de tudo, né? É, um pouco turístico, um pouquinho de história. Você fica nesse vídeo e já se inscreve se você ainda é inscrito, porque vem uma série de vídeos daqui de Valência e a gente tá chegando agora mesmo pra mascleta. Tá mó mubuca, dá uma olhada na galera. Tá parecendo o carnaval, hein, Rê? É, simplesmente surreal, cara. No meio do ano, né? A Val tá falando que mascletar, que é essa queima de fogos que vai ter, é só nas duas primeiras semanas que rola. Bom, essa foi só a abertura, acho que foi a chegada, né? É, é. A galera mó vibe, né? Muito animada. Das outras vezes que a gente veio, na real não tinha tudo isso daí, né? A gente não presenciou, e eu nunca presenciei uma galera tão animada na Espanha como essa. É, a galera tudo tocando, todo mundo animadão, descendo até o chão, inclusive. E todo mundo com a cerveja na mão, viu? Todo mundo já tomando uma, é verdade. Agora é assim, ó, faltam oito minutos com as duas horas, e as duas horas em ponto começam a mascletar. Olha lá, a galera aluga, inclusive, esses espaços aí, esses balcões, ó. Não só aqui, lá também, ó. E tem hotéis ali, ó, torre do adjuntamento. Tem mó galera, tudo na varanda pra poder acompanhar. Quanto não será o aluguel de uma varanda dessa, hein, Bel? Não, é muito. Esse vídeo dá tipo 10, 15 e pouco cada hora. É mesmo? 10, 15 e pouco. Então tá uma galera com 10. 10, 15 e pouco, olha. Tem que juntar uns 10. Juntar uns 10 e a gente vai. Vai começar a mascleta! Sensacional isso, velho. É um empate do caralho, velho. É um empate. É sério, eu tô... Muito fofo! Nada! Chega uma hora que o coração começa a vibrar. É muito legal! Você me parece que vai sair pela boca, né, velho? Nossa, tava tudo colorido, você viu? Enfim, eu vou falar aqui. Que recepção, hein? Que recepção, hein? Que recepção, hein, cara? A mão que separou pra nós. É limpe do coro e paguei, cara. Que bom vocês gostaram. Que animal! Bom, bem-vindos à Valência, galera! Bem-vindos à Valência! Pra quem não sabe, as falhas é um evento centenário. Antigamente, as pessoas juntavam os móveis dela junto com as lenhas, que já não iam utilizar mais no inverno, e colocavam na esquina das casas. No dia 19, que é o dia de São José, eles queimavam todos esses móveis, fazendo uma fogueira gigante pra poder comemorar e dar início às celebrações de São José. E, ó, pra quem não sabe, tem o traje valenciano. Muito louco esse traje, né, mano? Olha que linda! E tem um monte de mulher dessas pela cidade, e tem os homens também, com as boinas, com as coisas da época também. E, ó, a galera que paga pra ficar nas sacadas, ó, eles ficam aí até o final, até ver a galera, ó, porque tá todo mundo dispersando agora. E o mais legal, os caras montam uma puta infraestrutura aqui, ó, a gente vê os bombeiros já recolhendo todas as mangueiras e as coisas, porque tem que tá preparado, né, caso dê um problema ali dentro do portão, eles tão com o carro aqui preparado, ó, e aí eles começam a enrolar a mangueira pra poder ir embora. Legal a estrutura que os caras montam, né, Mel? Muito legal, bem, é, é uma tradição, né, então eles tão acostumados. Vou correr aqui pra poder mostrar pra vocês as falheiras. Lá a gente viu uma mulher só, e aqui a gente vê, mano, um monte delas passando, ó. Esse traje aí, na verdade, é o traje que elas utilizavam na colheita, né? Que tem muita plantação de arroz e tal, e aí aqui é o traje que elas usavam na época, né? E aqui atrás da gente vai ficando o ayuntamento, né, a plaça do ayuntamento, e a gente tá indo sentido a catedral, né, a Igreja de la Vire. Pra quem não sabe, inclusive, eu já morei aqui em Valência por 40 dias, trabalhei num restaurante abrindo oostra aqui, meu, ganhando 10 euros a hora, e às vezes eu trabalhava 10, 12 horas por dia, pra vocês terem uma ideia. E eu frequentei muito essa zona aqui, principalmente nessa época de falhas. E é muito legal porque a cidade praticamente para pra poder acompanhar e pra viver o evento. Esse é um evento que dura praticamente um mês, e depois já vem, inclusive, a Semana Santa, que aqui também é muito, muito importante. E, ó, a galera que vier nessa época tem um monte de barraca dessas daqui, ó, de churros. Esse daqui são porras, né? Esses são churros, esse daqui é tipo um bolinho de chuva, assim, né? Você gosta, né, Renata? Nossa, eu amo, esse daqui é uma delícia, recomendo. Esse daqui é o churros, na verdade, eles fritam e o chocolate eles põem em volta, né? É, eles banham, né? Banhado de chocolate. É, chocolate ao leite, chocolate branco. E, ó, tem esses churros grandão também, assim, ó. E as barracas são assim, ó, todas cheias dessas luzes, assim. E as falhas, olha só, eles entram tudo no clima, que nem aqui é uma loja de turron, tá vendo? Tem turron, tem sorvete aqui também, ó, tá vendo? E a decoração é um monte de morteiro, ó. São morteiros de vários tipos, né? Esse daqui que são redondos, ó. E realmente, eles têm essa forma, os morteiros que a gente viu estourando lá. E aqui nessa parte a gente já chega na igreja, que é a igreja principal daqui de Valência. E a gente tá justo de frente com a entrada barroca da igreja, né? Ela tem três tipos de influências durante as épocas que ela passou. Uma delas é essa frente barroca que vocês estão vendo. É muito linda, lembra muito, inclusive, as esculturas que tem nas igrejas no Triângulo Mineiro. Eu tive a oportunidade de visitar, inclusive, as cidades históricas em Minas Gerais. E lembra bastante as esculturas aqui. E os outros lados, tem um lado que é gótico e um outro que é um lado romano. Se a gente passar agora, bem, se não, nós vamos fazer o vídeo do que fazer em Valência em um dia. E aí eu mostro tudo com detalhe pra vocês. E quando a gente vem dando a volta pela igreja, ó. A gente veio por essa rua que tá aqui atrás. E aí a gente chega nessa aqui, ó. Que é a outra entrada da igreja, que é uma entrada romana. O mais curioso dessa entrada aqui é que existe um ministério. Que toda quinta-feira, chovendo, fazendo chuva ou sol. O Ministério das Águas, eles vêm aqui pra se encontrar, pra definir o que eles vão fazer com as águas da cidade. É sério? O cara vem e fala, não, a água da cidade a gente tem que fazer tal coisa e tal. E eles se encontram aqui nessa entrada. Aqui, ó, atrás de mim tem uma estrutura de madeira, que é uma estrutura que eles montam. Fica que nem um triângulo em pé, assim. E na Semana Santa, o que que acontece? Eles dão um aviso pra todas as famílias poderem pegar uma cor de flor em um vaso. E elas se direcionam através das ruas principais, sentido aqui a Plaza de la Virgen. Pra poder colocar cada uma o seu vazinho nessa estrutura de madeira. No final de toda essa procissão, forma o manto da virgem da cor que eles escolheram. Me parece que esse ano, por conta da guerra na Ucrânia e tal, ela vai ser amarela e azul em homenagem, né? O sentimento, na verdade, da cidade frente a esse caos que tá rolando lá na Ucrânia. É muito legal. Esse daqui é um... a gente não vai conseguir mostrar pra vocês nessa nossa viagem. Mas a gente pretende vir pra poder mostrar essa procissão toda, que é muito, muito bonita. Chegamos numa parte onde a Renata tá se arriscando aí, hein, Renata? Imagina! Mas ó, galera, a gente chegou num ponto aqui da cidade que eu já tinha comentado com a Ren, inclusive. E a gente vai tentar entrar. É um museu arqueológico daqui da cidade. E eu acho que não existe forma melhor, na verdade, de introduzir vocês em Valência do que mostrando esse museu aqui. Porque ele... Tem uma cidade de baixo, né, gente? Tem uma cidade de baixo e outra. É a origem de tudo isso que a gente vai ver daqui pra frente nos vídeos da frente. Então, bora tentar entrar? Vamos lá. Aqui de fora, inclusive, ó, a gente já tem... Tem esse espelho d'água, né, ó. É um espelho d'água. Lá embaixo a gente já vê a muralha antiga. E a ideia desse espelho de água, vocês vão ver que lá embaixo tem tudo a ver a água com o que a gente vai ver também. Então fica aí a surpresa. Bora tentar entrar lá. Bom, pra entrar aqui, é claro, a gente precisa pôr a máscara e... A mascarilha. Aqui chama mascarilha. E pra vocês terem ideia, aqui tem o nome de La Almoina, né, Ren? Então daqui pra frente vocês vão ver tudo que tá por detrás desse nome. E assim, gente, é um dos maiores centros arqueológicos da Europa e aqui a gente consegue ver restos da cidade romana, visigoda e árabe. Ou seja, as três. As três eras nós vamos ver aqui dentro. Mano, o que eu fico mais feliz é que a gente vem com uma impressão de que vai ter que pagar tudo pra entrar. A mulher falou assim, pode passar, é gratuito. Como é um vídeo de primeiras impressões, a Rê nunca tinha vindo aqui, então... Tem muita coisa que eu não sei, embora já tinha vindo a Valência, ó, que legal. E nós não vamos pôr um roteiro. Nós vamos simplesmente visitar Valência como se deve, né? Esse dia é meio solto. Esse é um dia solto. Amanhã a gente grava a coisa certinha, né? Então bora lá pra dentro, que aí, ó, é só passar por aqui. Ó, a gente anda por um caminho assim, todo de vidro. Logo o chão ali, inclusive, vai ficar de vidro. E a gente anda em cima da antiga cidade. É ou não é? Impressionante tudo isso, cara. É impressionante. E a gente tava lendo, essa área aqui, ela era um termal, né? Era um spa. Era basicamente um spa, onde a classe, não só a classe alta, a classe média, na verdade, eles utilizavam, inclusive, pra confraternizar. Então tinha salas, né? Que eles chamavam de salas, que era uma sala de banho frio, a outra era uma sala de banho quente. A outra era vestuário. Então eles usavam, eles combinavam, igual a gente faz hoje em dia no spa, entra em uma fria, vai pra quente, vai pra fria. E a ideia, na época, era combinar. E a gente não tá falando de uma coisa recente, a gente tá falando de 200 antes de Cristo. É, século 2 antes de Cristo, gente. É sim, mentira. Esse daqui é um dos termais mais antigos que se conhecem da época romana. Que luxo. Era um luxo, eu acho, na época. Era um luxo, pensa. E a gente chegou numa zona também, que além do spa, eles tinham também uma zona pra armazenamento de cereal, né? De cereais, de comida. Então eles tinham que ter um armazenamento próximo da cidade, que fosse seguro, que tivesse uma temperatura bacana. E aí a gente já começa a entrar, na verdade, no que a gente gosta de mostrar pra vocês, que é a parte de onde começou tudo isso. Então a gente já vê aqui, inclusive, um cartaz escrito Valencia la Primera Ciudad. Então foi o começo de tudo isso que a gente vai apresentar pra vocês nos próximos vídeos, né? Ah, muito legal. Eu sou emocionada de estar aqui. Também. O mais legal é quando a gente começa a caminhar aqui dentro, é que a gente começa a ver a estrutura toda que existia em volta de todo esse complexo. Na verdade era um complexo, era como se fosse um mini centro da cidade. É, exato, porque aqui tinha tudo. Tinha onde você... Os termais, tinha onde cultivar os grãos, tinha a igreja, tinha a prisão, então tinha Inclusive, aqui a gente consegue ver o marco zero, de onde começou a ser fundada a Valencia, pra onde que saíam as linhas que saíam da cidade ou de acesso das pessoas que vinham de fora da cidade. Além disso, a gente tem pedaço da muralha do Real Alcázar, que tinha na época aqui também. É, que era primeiro, né? Que ela tá super bem conservada e quando a gente vai adiantando, na verdade, a gente começa a ver a evolução das construções também, que eles têm guardado aqui pilares e réplica deles que remetiam às construções antigas. Que eram os foros, né? Que era o foro, era o principal lugar da cidade. Então ficava tudo pertinho, um do ladinho do outro. Inclusive, Valencia durou super pouco, porque ela foi fundada aqui em 200 a.C. Ela foi fundada em 138 a.C. e em 75 a.C. ela foi completamente abandonada. Na verdade, ela sofreu uma invasão na época da Pompeia e tal. Que foi a invasão, a guerra que assolou o mundo romano, né? E aqui sofreu bastante, ela ficou 50 anos parada até começarem a chegar as pessoas que iam começar a repoblar, né? Repop... Como fala? Repopular. Repopular. Bom, sei lá. Ia voltar a ter atividade, né? Ia voltar a ter atividade aqui, né? A gente encontra muitos... Como fala? Muita ossada, né? Muitos restos da cidade. É, binófis de soldados ou de pessoas que morreram e foram enterradas aqui. Eles encontraram mais de 31 corpos. É mesmo? É, mas aqui em exposição só tem dois, né? Três. Que animal. Mas é muito bom isso daí porque daqui dessa visita vocês já ficam sabendo de tudo isso e a gente vai pra cidade pra explorar com mais conhecimento. É, com certeza. Enfim, mais um museu, mais um pra história, hein? Nossa, eu adorei esse museu arqueológico. Muito legal, nunca tinha ido em nenhum lugar assim parecido. Inclusive aqui na Espanha, na Europa, é interessante quando vocês forem visitar qualquer cidade, vocês começarem por museus do tipo. Pra você saber a origem da coisa e pra você saber pra onde que você tá indo, o que que você tá visitando, né? Ou arqueológico ou da cidade, né? Que conta a história da cidade. Porque te localiza de uma maneira, né? Total. Você vê da onde veio a galera, por que que eles fizeram isso, por que que as construções que a gente tá vendo tem um certo formato. Então esse daqui eu acho que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Mesmo se fosse pago, ia valer super a pena. Muito. E saindo do centro arqueológico, a gente chegou aqui, ó, nessa saída da igreja, da catedral que a gente falou pra vocês. E aquelas cabeças lá, ó, cada cabeça representa uma família que começou a repoblar, né? Como que vai falar isso em português? Repovoar. Repovoar, né? Valência depois do abandono que ela teve, da invasão, né? Que puseram os árabes pra correr e essas famílias aí foram as que começaram a colonizar. É, exato. E ali, gente, sabe o que é mais engraçado? É que a câmera não vai pegar, mas tem uma mulher meio assim na diagonal segurando as tetas. Segurando as tetas. Por ser a parte gótica, podia rolar essas paradas assim. Mas é muito legal, né? Nossa, é bombinha o dia inteiro na época de falhas, né? Mas eu queria falar, sabe o que? Uma coisa pra vocês, uma das coisas que eu mais amei quando eu vim pra Valência, e mais fiquei impressionada a primeira vez é que a calçada é de mármore. A calçada é de mármore, mano, dá todo o ar de Valência mesmo. Quando você vê essa cor em qualquer lugar que você vai da Espanha, você acaba lembrando muito daqui, né? Muito, e foi uma das coisas que eu mais fiquei, uau, como assim a calçada é de mármore? Que luxo, né? A gente resolveu fazer esse vídeo que é um roteiro de um dia, o que fazer um dia aqui em Valência, saindo aqui da estação de trem. Então bora lá pra fora explorar essa cidade, porque eu tô ansioso. Vamos lá!